Foi em sobressalto que acordou na manhã desta quinta-feira a cidade de Nampula, com uma força mista da polícia a entrar em confrontos com os ex-guerrilheiros da Renamo, na delegação política da cidade, localizada na Rua dos Semedo. Consta que tudo terá começado pelas 5 horas e 30 minutos, quando decorria mais uma rendição de um turno da polícia, que vigiava os homens da Renamo, acampados neste local há mais de um mês. Os agentes, segundo o portavoz da APRM, na cidade de Nampula, foram surpreendidos com disparos protagonizados pelos ex-guerrilheiros da Renamo. Responderam pela mesma moeda e, em poucos minutos, ficou a cheirar pólvora na Rua dos Semedo. Como resultado do tiroteio, 22 homens da Renamo acabaram detidos. O suposto blindado da polícia, com vários furos e um pneu furado com balas. O que aconteceu é que, por volta das 5h30, quando a patrulha policial estava a efetuar a rendição dos outros colegas que estavam a efetuar o patrulhamento nas imediações da sede da delegação da cidade, foram, de forma violenta, respondidos com tiros provenientes por parte da guarda do líder da Renamo. O que aconteceu foi respondermos a essa reação. Houve necessidade de reforçarmos aquilo que é a nossa presença no local, a vigilância. Houve uma troca de tiros e, desta troca de tiros, tivemos, infelizmente, o registro de um membro da PRM que teve ferimentos. A viatura, o blindado, o Caspir, da Força de Detenção Rápida, foi alvejado por vários tiros, inclusive o pneu e também tivemos alguns dados de danos em viaturas policiais. Do total das detenções, até esta altura, registramos 22 pessoas detidas, pertencentes à guarda do líder da Renamo, uns fardados, uns à paisana e estávamos a apelar as pessoas para que não saíssem as suas residências, fizessem a via pública, sob o risco de haver uma confusão. O referido agente da polícia, que se presume comandante da Força de Intervenção Rápida, acabou por perder a vida, esta tarde, no Hospital Central de Nampula. Na rua, que durante quase duas horas se transformou num campo de batalha, o pânico tomou conta dos moradores. Só começamos a ouvir tiros, tiros que nunca mais paravam. Epa, nós naquela aflição, cada um só a tremer, nem se passava, nem se fazia nada. Não estamos a aguentar com esse terror. A polícia decidiu, quando era lá para as 5 horas, e valeu a pena eles por terem programado essa hora das 5, porque se fosse acima das 5 horas, ia haver morte. Sim, valeu a pena. As 5, eles vieram, entraram até lá, e dominaram eles, os da RENAMU fugiram para... Aqui nos bairros, estão espalhados aqui, mesmo assim estamos ameaçados, porque eles estão... Continuam nas residências. Sim, sim, estão espalhados aqui, mas ali onde eles diziam que era a base deles, fugiram. Outros foram para lá, onde está o presidente da RENAMU, outros foram para lá, mas outros da meta da RENAMU estão espalhados aqui nos bairros. Estarão com armas nesses locais? Sim, 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 estão arrumados. Muito mal, para a minha família toda aí assim, sem saber nem nada, todas as coisas aí assim, toda a família estava aí mal, todos nós mal mesmo. Diverso material bélico foi usado para tomar de assalto este local. No fim das operações, ainda com o cheiro do gás lacrimogênio, a reportagem da TIM foi ver de perto as condições em que viviam os homens convocados para uma pretensa manifestação. E aqui neste exíguo espaço, na delegação política da RENAMU, onde os cerca de 400 guerrilheiros viviam em condições deploráveis, como as imagens aqui podem ver.